A justiça eleitoral esteve no centro de uma semana com muitos acontecimentos na política. Os últimos dias marcaram uma temporada de cassação de mandatos. O TSE caçou o deputado mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol. A corte entendeu, e por unanimidade, que o parlamentar se exonerou do Ministério Público em 2021 para não responder a possíveis processos administrativos disciplinares. Quando procurador, Deltan coordenou a Operação Lava Jato. Isso faz com que sua cassação mobilize uma militância guerrida nas redes, mas afasta de sua defesa as principais lideranças políticas do país, alvos no passado da onda anticorrupção que sacudiu o Brasil entre 2014 e 2018. No Ceará, o TRE caçou o deputado estadual mais votado no ano passado, Carmelo Neto, junto com toda a sua chapa. O tribunal entendeu que o PL fraudou a cota feminina na definição de seus candidatos, usando candidaturas laranjas. O irônico é que a decisão atingiu também duas mulheres eleitas junto com Carmelo. Situações como essas se repetem pelo Brasil afora. E aí sim, a classe política se mobiliza para impedir que a justiça eleitoral aplique com rigor a lei. A CCJ da Câmara aprovou, por larga margem, com voto de petistas e bolsonaristas, uma proposta de emenda constitucional que anistia os partidos que burlaram tanto a cota de gênero quanto a de raça nas eleições. A PEC da Anistia, que tem tudo para ser aprovada nas duas casas do Congresso, será uma grande arca de Noé para salvar diversos mandatos a perigo. E deixará claro que no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. É só para constar, para inglês ver, como se dizia antigamente. O estabelecimento de cotas para chapas proporcionais é o caso. Outra decisão judicial iminente marcou a semana. O Supremo formou maioria para condenar por corrupção passiva o ex-presidente Fernando Collor. Ele é acusado de ter se envolvido em um esquema de cobrança de propina na BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Collor pode se tornar um condenado tardio da Lava Jato. A mesma operação que notabilizou Deltan.